E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáctias, galera, trago com vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro, olha isso galera, a minha conta aqui ó, aquela level 1, vou tá upando as cartas, tá muito difícil, tá complicado manter aqui e batalhar todo mundo, todo dia com ela, com o nível 1 que é sofrimento, nós conseguimos chegar longe, mas tem que suar muito, então galera, meu deck atual vai ser esse aqui, eu vou focar nessas cartas aqui e vou upar elas, vamos começar aqui no gigante aqui galera, vamos gastar aqui 50 de ouro, show, vou botar ele no nível 2, top, agora vamos na mosqueteira, vamos botar aqui ela pro nível 2 também ó, vamos na bola de fogo, nível 2 né galera, tudo nível 2, depois vem voltando ali ó, 5 de ouro nos bárbaros, nível 2, vamos acelerar aqui galera, servinha aqui ó, nível 2, rapidinho, valquíria, vamos lá, deck vai ficar insano, vai ficar sinistro, nós vamos com essa conta do zero aqui, vamos subir, chegar na arena 5, chegar na arena 6, vamos fazer tudo aí, entendeu? mostrar um passo a passo pra galera aí ó, vamos na horda de servos aqui galera, voltamos no gigante, tem um ouro pra caramba né, vamos zerar aqui no gigante logo, nível 3, acabou o gigante, vamos na mosqueteira aqui ó galera, vamos botar ela logo no nível 3, vamos botar ela pro nível 4 aqui, vai ficar bonito, vai ficar sinistra ela né cara, uma das melhores cartas que tem no jogo, bola de fuga aqui, vamos upar também ó, tem que ajudar bastante na destruição, vamos pegar aqui os bárbaros né, ajuda muito a tancar, meu deck tá um pouquinho pesado galera, mas é porque eu tô com muita carta de defesa né galera, vai ajudar bastante, olha isso ó, meus bárbaros foram pro nível 3 né, e agora eu tô subindo pro nível 2, a conta tá no nível 2, nível 3 agora, show de bola né galera, vamos aqui no servinho daqui, vamos jogar pro 3, meus bárbaros na verdade foram pro nível 5 mano, que que é isso, ficou insano, malandro, olha aí, vocês servem pro nível 5 também, e dá até pra jogar pro nível 6 ó, que bonito moleque, show, pô a valquíria que tá no nível 2, eu queria upar ela, mas infelizmente não dá, vamos jogar pepequinha aqui pro nível 3 né galera, também agora vamos jogar aqui a horda de servos, vamos ver até que nível a gente consegue jogar ela, e vamos fazer uma batalhazinha ao vivozinha com vocês daí, e vamos ver se a gente consegue botar esse deck pra funcionar aqui na arena 4 e chegar com ele até na arena 5, se não der certo, eu vou vir com um novo vídeo, com uma nova estratégia pra vocês, entendeu, ó, se vir um pro nível 4 aí, show de bola, agora vamos fazer uma batalhazinha aqui, vamos ver qual vai se eu desenrolar, chegamos aí ó, pegam, caraca malandro, um level 9 de cara, porra, que que é isso, malandro, que é isso, o camarada lá já jogou veneno com tudo lá, jogou choque, rapaz, se o pessoal tá querendo o que, se o pessoal tá querendo me trollar, só pode malandro, vamos jogar bola de fogo ali pra destruir tudo ali, porque, deu ruim, malandro, que que é isso, malandro, botar um belezinha pro camarada lá, vamos jogar os servinhos ali galera, por trás ali junto com o gigante, vamos ver, vamos ver que ele jogou veneno e coisa lá, não tá se defendendo, ó, não sei, acho que ele vai deixar o tubarão ganhar, essa parada aí, vamos ver, cara, vamos ver qual vai ser o deckzinho aí, jogou veneno lá, vai deixar 3 coroas, vamos mandar um belezinha aqui, eu queria ter uma batalha legal, mas o, o cara viu que eu sou o level 4, né, aí de repente batalhar comigo a velha e perde, já viu, né, aí dá uma TV ao Royale aí, o cara vai passar vergonha, mas isso aqui é uma brincadeira, é um jogo, então essa batalha aqui não valeu pra gente testar nosso deck, vamos de novo aí, vamos fazer uma outra batalhazinha aqui galera, perdendo ou ganhando, vou trazer pra vocês, entendeu, porque a minha intenção é mostrar que eu tô upando minha conta pra trazer várias estratégias top pra vocês, então vamos lá, pegamos o level 5, nós somos o level 4 e vamos ver, vamos ver qual vai ser, vamos ver aqui a Valkyria, né galera, vamos ver o que ele vai fazer lá, por onde ele vai começar, ó, vamos ter que brotar a nossa Valkyria aqui, ó, por causa desse gigante esqueleto aí, vamos esperar o Elixir encher, ele brotou a bruxinha lá, vamos ver se a gente consegue pegar aquela bruxa lá com os servinhos, vamos ter que jogar a Pepequinha aqui galera, vai explodir, dei mole, errei, me atrasei bastante ali galera, a bomba vai explodir, vai levar metade da minha torre lá, mas tá maneiro, dei mole aí, ó, comecei mal no level 4, 4, mas essa parada aí, ó, Bárbara no nível 5, versus Bárbara no nível 5, mas estou na desvantagem, que estou lá no terreno dele, e ele vai ter ajuda da, daquela torre dele lá, então vamos jogar bola de fogo pra destruir tudo ali, o jogo não está perdido, mas um erro meu foi fatal, vocês viram aí né galera, um erro foi fatal, vamos jogar aqui, agora a Valkyria junto com esse servinho aqui, pra ver se o Príncipe não chega na torre, não chegou, mas repara que nós estamos com o Pokerichy, tá difícil, complicou aqui, ele tem bruxa né galera, a bruxa no nível abaixo aqui, ajuda demais, ajuda demais o adversário, entendeu, eu não estou conseguindo, aqui ó, vai levar ali a Pepequinha, vai levar a minha, Ih rapaz, chegou, vamos defender, top, vamos ver se a gente consegue botar ele para encher aqui, e consegue fazer uma batalha legal, mas está difícil pra caramba, ele já está vindo com os Bárbaros ali, eu vou botar o meu aqui ó, vai ser Bárbaro nível 5 contra nível 5, vamos ver, agora estou na vantagem da torre, mas conforme eu coloquei os Bárbaros ali, eles começam na vantagem da porrada, entendeu, esse que é o detalhe, ele está vindo com aquela horda de servo lá né, vamos ter que acionar a Bola de Fuga aqui galera, vamos jogar a Bola de Fuga ali para destruir tudo, show, vamos jogar aqui a Valkyria, vamos jogar aqui os servinhos aqui, porque só, vamos jogar agora aqui ó, para destruir né, aquela mosqueteira lá, com a, é agora vamos ver, ele botou a Pepequinha dele lá, pronto, igualou ali em porrada, perdemos a Pepequinha, agora vamos ver a bruxa aqui ó galera, vamos jogar os Bárbaros em cima da bruxa ali, tomara que ela não foque na torre, não focou na torre, show de bola galera, vamos ver se os Bárbaros conseguem levar aquele, vamos botar a mosqueteira ali, não conseguiu levar, vou ter que jogar ali um, pô, show de bola galera, vamos ver se explode ali ó, explode logo, explodiu, vamos jogar a Horda de Servos ali logo, para ver se leva aquela, show galera, está bonito ali ó, vamos botar outro gigante ali, será que levamos a Horda de Servos? Delevamos galera, top gigantezinha ali, vamos jogar, não, vamos jogar a Bola de Fuga ali não, vamos jogar outra mosqueteira ali galera, leva aquele, e moleque chegou na torre bonito, olha isso galera, será que vamos levar? Ih moleque, vamos levar essa torre aí, show, ganhamos galera, muito top, show de bola, o deck funcionou, vou estar trazendo para vocês, copia esse deck, entendeu? Muito tempo atrás eu jogava com esse deck aqui, ele defende muito bem, vocês viram aí, e quando a gente contra-ataca, é mortal, se o cara não tiver umas cartas para defender, já era, vamos botar esse baúzinho de 8 horas aqui para roupar aqui, e essa parada aí, valeu! Tchau! Tchau!